Fala galerinha do canal Palpites Esportes, hoje galera dia 3 do mês de agosto de 2019 sábado de grandes jogos, separei 15 jogos para estar passando para vocês e um bilhete pronto mas antes de estar começando com os palpites, gostaria de pedir a você que não é inscrito que desde já se inscreva no canal para não estar perdendo notificação de novos vídeos que serão postados, beleza? ativa o sininho de notificações e deixa aquele like para estar fortalecendo o canal então sem mais enrolação, bora passar com os palpites começando com o Brasileirão Série A, jogo entre Ceará e Fortaleza é um jogo em que o Ceará nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas a equipe do Fortaleza por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas partida em que podemos estar colocando o Ceará para vencer jogando casa ou partida abaixo de 2 gols e meio, beleza? Fluminense e Internacional jogo em que o Fluminense nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória, 1 empate vem de 2 vitórias, perdão galera o Fluminense vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas o Internacional por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 empate e 4 vitórias partida em que podemos estar colocando o Fluminense para vencer jogando casa ou uma aposta menos arriscada está colocando aí vitória ou empate da equipe do Fluminense, beleza? Brasileirão Série B, rodada 14 jogo entre Brasil de Pelotas e Vitória jogo em que a equipe do Brasil de Pelotas nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória 2 derrotas e 2 empates a equipe do Vitória por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas partida em que podemos estar colocando Brasil de Pelotas para vencer jogando casa ou uma aposta menos arriscada está colocando aí vitória ou empate da equipe do Brasil de Pelotas, beleza? Criciúma e Operário é um jogo em que o Criciúma nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas a equipe do Operário por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 1 derrotas e 2 empates partida em que podemos estar colocando Criciúma para vencer jogando casa ou partida acima de 1 gol e meio, beleza? São Bento e Ponte Preta jogo em que o São Bento nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates a equipe da Ponte Preta por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas partida em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe da Ponte Preta ou jogo abaixo de 2 gols e meio, beleza? Paraná e América Mineiro é um jogo em que o Paraná nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas o América Mineiro por sua vez aí galera, nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória 2 derrotas e 2 empates partida em que podemos estar colocando Paraná para vencer jogando casa ou partida aí abaixo de 2 gols e meio, beleza? CRB e Cuiabá é um jogo galera em que o CRB nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e apenas 1 empate o Cuiabá por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem aí de 2 empates 3 empates e 2 vitórias perdão galera é um jogo aí galera em que vocês podem ver aí que são duas equipes que tanto faz gol como leva, beleza? então é um jogo em que podemos estar colocando ambas marcam Vila Nova e Figueirense jogo em que o Vila Nova nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas a equipe do Figueirense a equipe do Figueirense por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória, 1 derrota e 3 empates são 2 equipes aí galera que marcam bastante gols mas também leva partida em que podemos estar colocando ambas marcam Bielo Rússia galera Copa da Bielo Rússia, oitava de final jogo aí entre Bat Borisov e Torpedo Minsk é um jogo em que o Bat Borisov nos seus últimos 5 jogos vem aí de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate a equipe do Torpedo Minsk por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória e 4 derrotas partida em que podemos estar colocando Bat Borisov para vencer jogando casa ou partida aí acima de 2 gols e meio, beleza? Brecht e FC Minsk é um jogo em que a equipe do Brecht nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 derrota e 4 vitórias o FC Minsk por sua vez nos seus últimos 5 jogos galera, vem aí de apenas 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota partida em que podemos estar colocando o Brecht para vencer jogando casa ou partida acima de 2 gols e meio, beleza? Brasileirão Série C, rodada 15 jogo entre Ipiranga e Volta Redonda é um jogo aí em que o Ipiranga nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória e 4 empates o Volta Redonda por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota partida em que podemos estar colocando o Ipiranga para vencer jogando casa ou uma aposta menos arriscada está colocando aí vitória ou empate da equipe do Ipiranga, beleza? São José e Pai Sandu é um jogo em que a equipe do São José nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 empates o Pai Sandu por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória e 4 empates partida em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do São José ou uma aposta mais arriscada está colocando aí o São José para vencer jogando casa, beleza? Acriano e Juventude é um jogo em que o Acriano nos seus últimos 5 jogos vem de 1 empate e 4 derrotas o Juventude por sua vez aí galera nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória, 1 derrota e 3 empates partida em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Juventude ou uma aposta menos arriscada está colocando aí vitória ou empate da equipe do Juventude, beleza? Brasileirão Série D Playoffs semifinais jogo aí entre Manaus e Jacuipense é um jogo aí galera em que o Manaus nos seus últimos 5 jogos aí vem de 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas a equipe da Jacuipense por sua vez nos seus últimos 5 jogos aí vem de 2 vitórias e 3 empates é um jogo aí em que nessas 2 equipes aí o jogo dessas 2 equipes acabaram empatado Jacuipense jogando em casa com o Manaus acabaram empatando partida em que podemos estar colocando vitória ou empate da equipe do Manaus o jogo aí acima de 1 gol e meio beleza? Colômbia liga Águila aí galera beleza? é jogo aí entre milionários e Jaguários de Córdoba é um jogo em que o milionário nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas a equipe do Jaguários de Córdoba por sua vez nos seus últimos 5 jogos aí vem de apenas 2 vitórias 1 derrota e 2 empates partida em que podemos estar colocando milionário para vencer jogando em casa ou partida aí acima de 1 gol e meio beleza? galera separei aí o bilhete pronto beleza? para estar passando para vocês bilhete pronto aí em que está o CRB e Cuiabá ambas marcam Paraná para vencer jogando casa e Juventude para vencer jogando fora beleza? esse bilhete pronto aí a 30 reais vai dar um retorno aí de 267 beleza? então é isso galera o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado você que está assistindo o vídeo agora e não é inscrito se inscreva no canal beleza? ativa o sininho aí de notificações e deixa aquele like para estar fortalecendo o canal então é isso eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e fui